O vídeo mostra o criminoso fugindo minutos depois de cometer o assalto. O caso aconteceu na rua Oscar Romero, no Parque Anhanguera 2, em Goiânia. A dona Célia foi uma das vítimas. Ela mora nesta casa e atravessava a rua para conversar com a vizinha, a dona Marilza, quando foi surpreendida pelo criminoso, não é isso, dona Célia? Isso. Eu atravessei 4 metros, né? Aproximei aqui, a dona Marilza estava lavando a área, só que no momento que eu atravessei, ela adentrou a casa. E quando eu cheguei aqui, eu estava com as minhas duas netas, uma de 14 anos e uma de 13 anos. E quando nós encontramos, eu encostei aqui, ele subiu e me viu. E ele retornou novamente com a moto, me abordou, ergueu uma jaqueta preta, ele estava de calça jeans, uma jaqueta preta, ergueu e mostrou a arma e falou para mim, eu só quero o celular se você ficar quieta, só o celular que eu quero. E aí, eu passei o celular para ele e pedi para que a minha neta passasse também o dela. E ele abordou a outra, falou, eu quero o dela também. E eu pensei que a outra não estava, eu falei, olha, ela não está com o celular. E assim, ela arrancou com a moto e foi embora. A senhora já viu esse assaltante aqui outras vezes rondando o bairro? Assim, não tenho certeza, mas o tipo é dele. Ele ainda hoje, eu estava olhando no celular dela, né, a cara dele não é muito estranha. Eu acho que ele é daqui. Os moradores ficam preocupados? Ah, fica. E eu mesma já fui roubada lá dentro de casa, o meu celular também. Estava carregando ali na sala e eu tinha esquecido o portão destrancado. Foi lá e pegou e eu nem vi também. Já roubou da minha outra filha ali, ó. A dona Lázara já presenciou também assaltos aqui, outros casos que aconteceram. Aqui é constante, é direto. Assalto à mão armada, motoqueiro, chega e renda a vítima na rua. E é de dia, não é de noite não, é de dia, direto. E leva celular, leva bolsa, deixa a pessoa imobilizada na rua aí. É todo dia, na esquina Santa, na Cora Colarina já aconteceu, aqui na São Luís já aconteceu, aqui na Dom Oscar é direto, é direto. Isso é constante. Aqui é terrível, aqui a gente fica trancado e os marginal na rua. Cerca de 15 dias depois do assalto, a dona Célia encontrou o assaltante em uma rua bem aqui perto. Ele estava de moto? Estava na mesma moto, a mesma placa, porque nós averiguando quando eu fiz a ocorrência, é uma moto preta, 125, mas a placa que ele usa é uma placa de um mototáxi, de uma moto laranja, que a delegada me informou. Nós ficamos trancados dentro da nossa casa enquanto eles estão aí transitando. E a gente não tem a oportunidade de ter nem diversão, a liberdade, porque geralmente a gente se encontra novamente com eles por aí. E a gente não tem a oportunidade de ter nem diversão,